Agora tá, tá buscando ter gravado Olha só no que que nós vamos andar, irmão Nessa Face 250 do Gustavo Além de ser meu amigo, é inscrito no canal também E é o seguinte O áudio tá horrível Porque Eu tô sem o microfone externo Meu microfone queimou Quebrou E eu preciso ir lá no DudaCell Eu já mandei pro DudaCell Pra arrumar Certo? Por isso que o áudio tá ruim O DudaCell já Já recebeu lá E eu preciso depositar o dinheiro pra ele arrumar Só que é o seguinte Primeira vez que eu tô andando de Face 250 Ô Gustavo Primeira volta Primeiro rolezinho De Face 250 Vamos dar um Vamos dar um Uma esticadinha Né? Salve pra você, Gustavo Obrigado aí pelo rolê Vamos sentir a moto Caralho, a embreagem é dura, hein? Gostei da embreagem não Minha CB300 Essa embreagem era mais tranquila Mas anda, hein? Fazendo comparativo aí Tinha uma CB300 E hoje nós estamos dando um rolezinho de Fazer 250 Fazendo um O áudio tá ruim Porque eu tô sem microfone Externo Caralho Aqui, tia Caralho Dando um rolezinho Imposto de cada Na Fazer 250 Do Gustavo Cara, essa embreagem tá muito dura, velho Deve tá com algum defeito Vamos dar uma esticadinha Mas é bonito, hein? Uma Fazer 250 Vermelha Eu não sei o ano Acho que é 2010, 2011 Depois a gente coloca aí Aí, Gustavo Salve, irmão Obrigado aí por proporcionar esse rolê Meu primeiro rolê de Fazer Nunca tinha andado numa Fazer Gostei Só a embreagem que tá dura, velho A embreagem tá dura Peraí, deixa eu Gostei, mano Gostei Tirando 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 a A embreagem dura aqui Que depois eu vou trocar uma ideia com ele Pra eu saber por que que essa embreagem tá tão dura Mas é boa A moto é gostosa Gostei Tá piscando e tá gravando, hein, irmão Beleza, não? Bom, dando um rolêzinho de Fazer hoje aí Conhece o canal lá? Não, não sei É o Barbeiragem Pós-de-Cada Depois você dá uma olhada lá Barbeiragem Pós-de-Cada É, daqui mesmo Falou Aí saiu o irmãozinho Irmãozinho da PCX Só pra você, mano Ah, a gente tinha que deixar pegar em bala, né, velho Caralho, mano Caralho, mano Que é, mano Grauzinho, ó Vamos ver de curva como é que é O CB300 jogava um pouquinho a traseira Essa curvinha aqui também nem deu pra fazer, né, mano Eu tô conhecendo a moto Se você der tudo, é complicado Se você der tudo, é complicado Caralho, o primeiro rolê de um peito é 250 Ué, caberno, ó Gustavão E se eu pego os semáforos abertos aqui Vou dar uma esticadinha aqui na rua Santa Catarina E aí E aí E aí E aí E aí E nem coloquei, mano Caraca, hein, velho Andam pra caralho, velho Meu primeiro rolê